Funcionários da empresa Torre paralisaram os serviços e estão na porta da empresa. O repórter Ivaldo José, ao vivo, tem mais informações. Qual é a bronca aí? Por que é que os trabalhadores da Torre não saíram para trabalhar hoje? Vai haver problema na coleta de lixo da capital? É com você, Ivaldo. Olha, Fabio Henrique, essa paralisação é de apenas duas horas. É uma paralisação de advertência pelo não pagamento, segundo o comando de greve, do vale-refeição e outros benefícios classistas. Haverá também uma rodada de negociação para decidir se haverá uma adesão à paralisação nacional de amanhã. Por enquanto, não há atrasos em salários, eles confirmam, mas há uma preocupação porque já assinalam com essa possibilidade. em torno de 800 funcionários aqui ligados à varrição da cidade, à limpeza de canais. Esse pessoal não está relacionado à coleta de lixo doméstico e sim à limpeza de vias públicas. Portanto, haverá um atraso no serviço em torno de duas horas porque é uma paralisação de advertência, não é uma paralisação por tempo indeterminado. E eles esperam que ainda hoje haja uma rodada de negociação para que haja avanços e não haja uma paralisação somatória à paralisação nacional de amanhã. Portanto, essa é a informação de momento aqui na porta da empresa Torre. Fabio Henrique. Ok, Valde José, mostra as imagens dos trabalhadores aí na porta da empresa. A empresa não haverá problema de coleta porque a coleta é feita pela cavo. A Torre é quem faz varrição, limpeza de canais. Então, neste momento, esta é a situação ao vivo. Agora são sete e meia na porta da empresa Torre. Paralisação por duas horas. Os trabalhadores pretendem que a empresa cumpra alguns compromissos sob pena de haver uma paralisação maior. Muito obrigado, Valde José. É a situação agora na frente da empresa Torre.